Olá, sou o Márcio Doutor e paro o Minuto Náutico. A dica hoje é tanque portátil de combustível no bote. Como é que eu transporto esse tanque? Bem-vindo a bordo! Como é que eu transporto, como é que eu levo o tanque de combustível do motor de polpa no bote? Bem, esse é um tanque um pouco menor do que o tanque regular. A gente usou só para facilitar essa filmagem aqui. Mas todos os barcos, botes desse tipo, de fibra de alumínio ou infláveis de pequeno porte, cujo motor é de polpa também de pequena potência, normalmente de 40 HP para baixo, usam um tanque portátil de combustível, um ou até dois. Como é que eu levo esse tanque? Primeiro, aqui tem o suspiro, o respiro ou suspiro. Isso aqui serve para eliminar, para não deixar a pressão, eliminar a pressão aqui dentro. E navegar, e para quê? Para deixar o ar entrar quando eu estou usando com o motor. Porque aí a gasolina vai sair e o ar vai ter que entrar, senão o motor morre. Então, em navegação, esse suspiro ou respiro vai estar sempre aberto. Porém, quando eu não estiver navegando com o motor, ele tem que estar fechado. Por quê? Ele vai, primeiro, ele vai liberar vapor. Se eu liberar vapor aqui, o que acontece? Gasolina, a gente sabe, né? O risco de explosão. Além do que? Eu vou mudar, eu vou prejudicar esse combustível. Ele vai evaporar componentes importantes para a combustão. Então, eu não posso deixar isso aqui aberto, exceto em navegação. E aí, como é que eu faço? Bem, sempre fechado, sempre fechado. Então, transportando o tanque, levando o barco na carreta, em casa, parado, isso aqui tem que estar sempre fechado. Em navegação, sempre aberto. Agora eu abri. Agora, no sentido horário, eu fechei. Não podemos esquecer, a gente já falou disso uma vez, isso daqui vai dentro de um compartimento aqui. Eu guardo aqui. Porém, lembrando que em navegação isso aqui vai estar aberto, vai liberar vapor. Portanto, esse compartimento aqui, ele tem que ter grelhas de ventilação na frente e atrás, para o ar poder circular aqui e expulsar os gases, os vapores inflamáveis. Por quê? Se o motor for elétrico, aqui dentro fica a bateria também. Então, tem parte elétrica aqui. Então, eu não posso ter o risco de ter uma explosão aqui dentro. Então, eu tenho que permanentemente proporcionar ventilação no compartimento do tanque de gasolina. Essas são as dicas. Veja mais outras dicas de barco em nosso site Minuto Náutico. Se você gostou dessa dica, dê seu like, compartilhe. Isso nos ajuda muito. E aí Se você gostou dessa dica, dê seu like, compartilhe. E aí